Música Ah, moço, chegamos finalmente em 2016, né? Ah, tô gostando do que eu... A gente tem que comprar a comida do Barclay É verdade, é esse aqui? Eu não sei, eu sei que ele é gordo, né? É, ele é muito gordo Baby, eu tô pressentindo algo, baby O que? Estão nos vigiando É verdade Fala, galera, nós chegamos em 2016, moleque! E aí, gente? Yeah! Chegamos, galera, finalmente voltamos Eu não sei se já teve algum vídeo antes Mas se teve, vocês estão ligados Estamos... Estamos aonde? Lugar de comida? No Barclay, estamos procurando Walmart É, estamos procurando a ração do Barclay Baby? Aham E quando eu chego em casa, o que a gente vai fazer? Falar pra eles Vamos desmontar o... A árvore... Ah, e chegou também o meu presente Afinal Chegou aquele casaco que vocês viram no vídeo do Natal Chegou e a gente vai mostrar pra vocês também Está animada? Eu não vi ainda Ele ainda não ouviu o pacote A gente esperou, porque quando chegasse pra gravar pra vocês Demorou? Eu não sei se está espanhindo, é? É assim que se pega a ração, gordinha? Sim É muito fácil aqui Foi engraçado E quanto que é a ração? 9,58 por menos que 2kg É, quase 2kg, né? É, quase Quanto vocês pagariam num saquinho desse, assim, de 2kg? Isso não é uma marca conhecida? É Não sei se tem no Brasil Purina Purina Não sei se tem Se tiver, vocês falem aí nos comentários Essa é a versão natural que essa marca faz É mais saudável Sim É Pois é Gente Eu fui trocado O cachorro é quase o tamanho dela, velho Quanto que é? 15 dólares? Olha o tamanhão 50 Ah, 50? É 50 50 dólares um cachorrinho desse Cachorrinho, né? Tá quase chegando também, né, velho? É o... Aqui tá quase chegando também o dia dos namorados É Olha o tamanho disso E olha, gente, tem um beijinho no outro aqui Alguém deu um beijinho nele Chegamos em casa, a gordinha tem aula pra falar, hein? O que que foi? O que que foi? Deixa eu mostrar alguma coisa aqui O que que foi? Talvez você vai gostar de dar uma olhada O que que é? É uma coisinha Legal É O presente que era pra ela ter me dado Ela me... Lembra se... Não sei quem viu Se todo mundo viu No Natal Quando a gente deu os presentes Ela me deu um papel Agora a gente vai ver aqui É, um papel com uma foto Do que é? Sim Vamos abrir Vamos Vamos lá Que delícia, gente Quer abrir presente? Muito bom Eu vou pôr E já já vocês vêm Tá bom? Gostou, galera? Segou Segou Parabalá Segou Segou Lembrando Eu sou santista A Abby gosta dos Jogos do Santos Virou uma santista também Sim A gente não tem nada contra outros times A gente até... Não? Não fala isso Porque as pessoas levam a sério Não, eu te abencar É... Tanto que eu tenho a minha amiga lá do Ravel Luiz Que quando o Corinthians foi campeão A gente brincou um com o outro, óbvio Tirou uma onda Ele tirou uma onda de mim Ela ia corintiana Sim E... Depois eu falei Pô, vocês mereceram e tudo mais Tipo, leva na onda Igual O Santos acabou de sair da copinha Infelizmente não passou É assim, mano Um dia se perde Um dia se ganha Nós E agora a gente vai pra onde, gordinha? Fazer o quê? Ah, vamos comer chocolate Tem chocolate aqui na mesa Ela sempre esquece o roteiro Tem chocolate aqui na mesa? Não E tem o plano? Não O plano é... Não Qual que era o plano, gordinha? Qual que era o roteiro? Oh, é verdade Entre a sobremesa E a segunda sobremesa Temos que desmontar a árvore Isso aí Ok? Inteligência Talvez a gente vai ter que Sei lá Comer um lanche de Um sandwich de chocolate E chocolate branco E chocolate escuro Não sei Pode ser que a gente tenha que Comer alguma coisa No meio do trabalho Agüe Tipo, agüe Eu preciso de alguma coisa Respescante Então eu vou tomar um pouquinho De leite com chocolate Não? Vamos pra árvore Vamos pra chocolate É Vamos pro chocolate Tem chocolate ali na cozinha Vamos lá Não arrumamos a árvore Pura preguiça Exato Galera, tá um frio do cacete E chuva E isso faz o que? Nos atrair pra onde? A terra dos sonhos Cama Exato Foi isso que aconteceu Mas a gente vai mostrar hoje ainda A gente desmontando Não, na verdade Você dormiu Eu não dormi Eu fiquei assistindo o YouTube Então eu não sou tão preguiçosa Exato Não, na verdade Os dois dormiram Vou te dar um cedo Porque tava Também frio para caramba Sim Mas hoje a gente vai sair pra comer Talvez a gente mostre pra vocês Se for algo diferente Vamos comprar um cabo novo Pro meu celular Pra carregar Pra gravar vídeo pra vocês Que arrebentou A pontinha Sim, porque o cabo Já tava velho Foi desde a época que eu cheguei De Portugal aqui Mais de um ano já Ah, na verdade Você comprou aquele cabo Em Portugal No aeroporto não, velho Foi no aeroporto, lembra? Ah não Foi em Portugal Quando eu comprei o celular É verdade, velho Faz dois anos Exatamente Então ele já tava velhinho Acabou arrebentando Então a gente vai comprar esse cabo E desmontar a árvore Pra vocês verem Mas primeiro O que a gente tem que fazer? Comer Óbvio Tá frio, moleque Olha, a gente chegou aqui na A gente veio aqui na Best Buy Porque vai fechar Mais cedo, né, gordinho? E Temos uma novidade Pra vocês A gente vai comprar Dois iPhones E uma nova TV E um Playstation 4 Exato Com 20 jogos Só que não Vamos comprar um cabo de celular Era bom que fosse Se eu tivesse rico, olha Mas a gente vai Ele sempre faz isso aqui Ele sempre me envergonha aqui Tá, filma Vamos entrar Vamos Pelo amor dos meus filhinhos De novo vai dançar aqui dentro, né? Pelo amor É o japonês De novo vai dançar aqui dentro, né? Vou Não, baby, não Tchau Estamos na fila Pra pagar, né? Uhum Mostra aí É um cabo Mas não é original Óbvio Da Sony Mas a moça falou que funciona Sim O total 15 dólares Uhum Vamos ver Se não funcionar A gente vai mostrar Vim, trocar E vocês vão ver que é fácil Se precisar trocar também Exato É muito rápido Não, é nada complicado É muito simples É só chegar na loja Falar Olha, isso não funcionou Não serviu Não é legal E troca Ou recebe seu dinheiro de volta O que é isso, baby? É um pin drive Do Snoopy É 10 dólares Eu não preciso de um pin drive Mas eu não quero Não, não Vira só aqui assim Olha lá, gente Que daorinha E nós iremos comer no Cracker Barrel Barrel Uau De novo Barrel Uau Passou Passou Vamos lá Ótimo E se der pra gravar alguma coisa A gente grava Porque a gente já foi lá Acho que duas ou três vezes também E é muito gostoso Mais que duas ou três Comida sulista E vamos que vamos Vamos Chegamos Chegamos Olha lá Não sei se dá pra eles ver a placa Não dá, acho Tá muito Se der pra gente gravar algo Se der pra gente gravar algo A gente vai gravar Porque a gente não sabe se tem muita gente Se tem barulho Costuma ter muita música, né? À noite E bastante barulho Vamos embora Vamos Vamos Por favor Ele lembra um pouquinho assim O faroeste Não sei, sabe? Eu acho que o cara é esse pra vocês Mas pra eles é mais pro sul, né? É, isso pra mim é totalmente o sul É, e esse lugar é da minha cultura Exatamente da minha cultura A gente vai parar de falar um pouquinho Porque as pessoas quando comem aqui no sul Você tem que ficar, ó Não É muito alto Todo mundo é aqui com isso Todo mundo faz muito barulho Bom, bora pedir aqui E quando chegar É nóis Chegou a gordila Rapidinho O que você pediu? Eu pedi French toast Que é tipo Torjada Torjada francês Pão francês Ou alguma coisa Não sei E Ovo mexido E uma carne É, parece uns mini hambúrguer Parece um pouco É de peru Eu pedi frango frito Com batata frita E purê de batata Com aquele molho Igual no Que a gente come no Natal E na Não tem que seguir Isso Isso se chama de E minha sogra pediu Uma grande salada com frango Tonzinhos e tudo mais E quando dizemos grande Isso quer dizer grande É uma grande salada Sim Aqui o preço pra vocês Essa comida Toda que vocês viram aí Tá bom Pode parar de comer um minuto Pra falar o preço Com as pessoas Por que E o seu vai levar um pouquinho Talvez Ela vai levar Eu sei que ela não vai Letar Bora desmontar Vamos 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 lá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto